Tónio Carreira no Tribunal de Santarém. Vamos à reação com a Catarina Cascarrinho. Para a Seriana de Portugal, perguntava-lhe esta decisão. É importante também para si? Eu, a única coisa que tenho, tenho o meu respeito por vocês e por isso aceitei dar-me as palavras. Eu não tenho absolutamente nada para dizer. Na sala onde eu estive, vocês estiveram, ouviram a mesma coisa que eu. Volto a dizer aquilo que já disse muitas vezes. Eu não estou aqui para vingar ninguém, porque sei perfeitamente como é que isto vai terminar e vai terminar simplesmente a dizer-se que eu perdi a minha filha, nada vai acontecer a ninguém, portanto já vocês sabem isso como eu, portanto... olhe... Não vai acontecer nada a ninguém? Olhe solamente que nenhum dos erguidos não me tenha mandado uma mensagem ou escrito uma carta a dizer simplesmente olhe, lamento por aquilo que aconteceu. Solamente isso. Mais nada para dizer. Obrigado. Ficam então as declarações de Tónio Carreira a reagir à decisão do juiz de instrução criminal, ele que decide então levar os quatro arguidos a julgamento, tanto Ivo Lucas como Cristina Branco e também Paulo Neves são acusados de homicídio por negligência, no entanto Ivo Lucas é também acusado de condução perigosa para além do homicídio por negligência.